Mais um ano cê de novo do Gordinho Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Padre Luiz, eu queria ser forte O problema é que ninguém é de ferro Às vezes a gente finge que somos de ferro, mas não somos Mas já que eu não sou forte Eu vou beber e amar que o mundo tá perto de se acabar Chama! Eu vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer porque agora é preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me livrar e ficar bem Vou tentar encontrar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer porque agora é preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me livrar pra ficar bem Vou tentar encontrar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos Vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos Vamos! Ai, Paulinho! Começamos iguais a dois estranhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Obrigado, garanhões! O céu tá aceso!